Vamos, então, fazer o último perfil e depois nós vamos para o ganhador da promoção? Sim, senhor. Bota na tela, Juliano. O último é... Essa moça aqui? É a Kecha? Não, não. É o outro rapaz careca. Ah, o rapaz careca. Vamos deixar para a semana que vem essa daí. Pode deixar para a semana que vem. Olha aí, ele tem um nome, mas mais popularmente conhecido como o Velho da Ava ou também Smígol é um apelido aí que o pessoal dá na internet. Mas o nome dele, qual que é? Luciano Hang, ele... Poxa, ele não está de terno verde e amarelo, mas ele costuma usar um terno verde e amarelo bastante... Elegante. Ousado. Ousado é uma boa palavra. Também, hoje nós estamos falando de espíritos guerreiros, né? Também um espírito muito guerreiro, aonde sempre sonhou grande, sempre buscou seus projetos de vida, sempre foi muito otimista, prestativo em tudo que criava diante da vida, aonde desde sempre teve os objetivos, suas crenças e suas vitórias. Aonde tudo que adquiriu e tudo que irá adquirir com o decorrer da vida traz um império de vidas passadas. Aonde as demais reencarnações foi o excesso da doação, da caridade e da bondade. Nesta vida ligado muito à construção material, o criar, o fazer, vem de uma força muito grande espiritual que vem fazendo dele cada dia mais rico em termos de espiritualidade, dinheiro e poder. Esse poder todo também, ele traz o grau de uma humildade tamanho de um mundo, aonde traz a crença, a fé e a sabedoria em si próprio. Se é uma coisa que esse espírito aprendeu sozinho, é acreditar em si próprio, nunca desistir e sempre lutar pelos próprios objetivos. No início de tudo isso, era julgado como louco, como irresponsável, aonde tudo iria dar errado e ele automaticamente estaria em breve com a mão na frente ou atrás. Em nenhum momento ele usou essas críticas para ofender a vida dele e nem tão pouco para atrasar o destino dele. Ele usou todas essas críticas para mostrar que o potencial sempre estava certo e num foco perfeito. Foi assim que ele fez a vida e é assim que ele continuará eternamente. Um desencarne longo. Aonde esse ano para ele se torna um ano, como todos os outros, de conquistas, os desafetos e as negatividades sempre vai ocorrer. Mas ele, como um bom espírito, ele tira tudo isso de letra. Não costuma dar bola para as ofensas, muito menos para a crise. Teve uma época em 2014 que ele achou que ele ia ter os cambaleamentos. Cambaleamentos. Isso. Aonde teve muito medo de ter perdas e investimento. Mas, ao mesmo tempo, continuou a enfrentar o ano de 2014 com coragem e com otimismo. Por mais que tenha sido um ano difícil a ele, ele a enfrentou com um grande sorriso e com uma determinação muito grande perante a própria alma. Esse ano é um ano que tudo flui com muita evolução. Mas, de outro lado, passará por um problema sério de saúde. Aonde vai assustar muitos aqueles que o seguem e o que admira. Mas, ao mesmo tempo, como um bom espírito, ele vai sair disso com toda evolução. Então, diante de todo esse movimento, ele vai passar agora muitas dificuldades. Ele já passou na vida, enfrentou todas. Agora, infelizmente, ele vai acabar passando por uma outra nesse ano de 2022 para 2023, que está ligado à saúde. Aonde vai ser um susto, até mesmo para aqueles que o amam. Mas, para ele mesmo, vai ser mais um desafio aonde ele vai ser um vencedor novamente. Então, é um homem que sempre está lutando, batalhando e se tornando um guerreiro o tempo inteiro. Um dragão por dia. E muita estátua da liberdade por aí, então, não é? Tem uma em Osasco agora. Ah, é? Nunca imaginei. Estou bem mais parecido com Nova Iorque agora, né? Sim, é uma cidade sombria que não dorme também. Tem ratos e pombos também. E é a estátua da liberdade, né? E é a estátua da liberdade também. Pois é. Olha, muito bom aí, hein? Muito bom aí o saúde para o velho da van. Não consigo lembrar. Ah, mas agora ficou o velho da van. Ele liga, né? Ele é velho e é da van. Ele é fanfarrão.